Complementamos a igreja com a paz do Senhor. Um ano atrás, eu estava negando a minha filha de vir na igreja, né? Hoje eu estou aqui louvando o nome do Senhor com ela. Muito milagre para um ano só. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou anunciar para o mundo minha fé, tão perto como Deus um dia chegará. Enquanto eu vivo aqui, eu sinto o céu em mim. Mas a glória maior, Deus reservou pra mim. Não encontro triunfal, não ser nemonial. Vale a pena ser fiel, eu vou morar no céu. Eu não abro mão do céu, meu destino é o céu. Deus vai me arrebatar, com ele eu vou voar. Tem um endereço novo que não é o meu lugar. Meu endereço é fiel, eu vou morar no céu. Eu não abro mão do céu, meu destino é o céu. Deus vai me arrebatar, com ele eu vou voar. Tem um endereço novo. Meu endereço é na cidade de Deus. Em um mar de ouro eu vou caminhar. Estou imaginando a glória da vida. Em que estante tempo eu irei pra lá. Meu endereço é na cidade de Deus. Em uma sapatia já conquistei. Ao Deus que é louco, o sangue do Cordeiro. Vou morar pra sempre, gente, onde tem ele. Aleluia, Jesus. Quando a pena ser fiel, eu vou morar no céu. Eu não abro mão do céu, meu destino é o céu. Deus vai me arrebatar, com ele eu vou voar. Tem um endereço novo que não é o meu lugar. Meu endereço é fiel, eu vou morar no céu. Eu não abro mão do céu, meu destino é o céu. Deus vai me arrebatar, com ele eu vou voar. Tem um endereço novo. Meu endereço é na cidade de Deus. Em um mar de ouro eu vou caminhar. Estou imaginando a glória da vida. Em que estante tempo eu irei pra lá. Meu endereço é na cidade de Deus. O meu passaporte eu já conquistei. Autenticado pelo sangue do Cordeiro. Vou adorar pra sempre, gente, onde vem Deus. Santo, Santo, Santo. No céu eu vou cantar, no vande eu vou cantar. O endereço é novo, eu só quero adorar. Santo, Santo, Santo. Jesus, obrigado, amado. Santo, 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 Santo. Santo eu vou voar, na casa eu vou voar. Tem um endereço novo, eu só quero adorar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Ele vem, eu sei que ele vem. Ele vem, meu endereço é na cidade de Deus. O meu passaporte eu já conquistei. Autenticado pelo sangue do Cordeiro. É questão de tempo, eu irei pra lá. Meu endereço é na cidade de Deus. O meu passaporte eu já conquistei. Autenticado pelo sangue do Cordeiro. Vou adorar pra sempre, gente. O meu endereço é na cidade de Deus. Meu endereço é na cidade de Deus. O meu passaporte eu já conquistei. Autenticado pelo sangue do Cordeiro. Vou adorar pra sempre, gente. Juntinho de Deus. Juntinho de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.